Fala galera, beleza? Bem-vindos ao Lar Cabral. Para quem não nos conhece ainda, eu sou o Alemão. E eu, a Thaís. E nós estamos acompanhando a obra da Casa Dias. Sejam bem-vindos a mais um resumo aqui da nossa semana de obras. E gente, essa semana tem um montão de novidades. Finalizamos toda a parte de laje aqui da Casa Dias. Inclusive, a gente já tem o teto sobre a cabeça agora. Temos paredes chapiscadas e vamos revelar também qual foi o valor dos materiais que a gente usou para fazer aqui essa segunda laje, que é bem alta. Então não percam esse vídeo, assistam até o final e vem com a gente! Então vamos mostrar para vocês agora a Casa Dias, gente. Mas antes, eu falei que todo o começo de vídeo a gente vai mostrar o projeto. Eu vim aqui, amor, que a gente vai mostrar para o pessoal. Esse é o projeto da Casa Dias. Essa laje aqui já estava feita. Essa daqui a gente bateu na mão. E faltava essa última laje aqui, que tem 4,5 metros de altura, que é o pé direito alto da casa. Então vamos ver como que ficou? Aqui está a parte da garagem. Olha, gente, a parte que já estava concretada. Inclusive, gente, não sei se vocês viram, mas ó, já está tudo chapiscado também. E olha que mesura de chapisco. Chega bem pertinho, amor, para a gente mostrar para o pessoal. É, gente, ó, chapisco fino, tá? Nada daqueles tarobão na parede, ó. Um chapisco muito fino. E também um negócio que eu queria mostrar para vocês, ó. Percebam que aqui do lado está úmido. Gente, isso é um problema que a gente tem que solucionar, certo? E não tem jeito. Infelizmente, esse problema vai continuar aí por um tempo. Até a gente colocar o telhado e os rufos e as calhas. E aí não vai ter mais como vir infiltração. Porque ali, ó, é uma divisa com esse muro do vizinho. A água está infiltrando entre um muro e outro. E está causando isso aqui. Ah, o muro do vizinho, como já é impermeabilizado, tem tinta, tudo. Acaba não se danificando. Porém, do nosso lado, não tem jeito. Mas logo também não teremos mais esse tipo de coisa. E além disso, tem outro elemento também, surpresa, que a gente já começou a colocar. Mas depois a gente mostra para vocês. Isso, vamos entrando aqui pela entrada da casa, ó. Que é essa parte. Nossa, é verdade. Olha, agora já ficou perfeito. A parte cheia de unangue, porque a gente precisa escurar, né, alguns pontos dessa laje. Apesar de ser uma laje protendida, aqui a gente tem um vão, gente. De 10 metros de laje. Querem ver como ficou? Olha, gente. É até um pecado que a gente fez, que foi chapiscar esses pilares. Não sei se vocês lembraram eles da semana passada. Eles estavam tão lisinhos, mas tão lisinhos. E agora já estão rústicos. Então aqui, ó. É o hall de entrada da casa Dias, né. Tem esses dois pilares aqui, muito charmosos. E temos esses outros dois pilares que, basicamente, só estão aí para dividir a porta e alguns vidros que teremos. Mas, ó. Da onde está, está embaixo até em cima, gente. É uma porta. Esse é o tamanho da porta. Não tem nada além de porta. E mais um vidro de cada lado. Então, teremos um vidro aqui até em cima. E outro vidro aqui, ó. Desse lado também até em cima. Então, ó. Porta no meio. Um vidro de cada lado. Muito top. E agora, gente. Olha o tamanho desse vão, desse cômodo aqui. São 10 metros de laje. Óbvio que a gente teria que posicionar os trilhos nessa direção, né. É um vão muito grande, ó. E aí, ó. Apesar de todo esse vão, por conta da laje que a gente está utilizando, que é uma laje protendida. Percebam que a gente tem escora somente aqui no meio. Então, assim, considerando o tamanho do vão, a gente tem muita pouca escora aqui, ó. Ah, calma. Falando em escora, você já vai mostrar escoras. Olha só o que a gente bolou aqui, ó. Tá vendo aquelas escoras ali com o tábua em cima? Meu, é muito legal. Eu vou mostrar exatamente o que a gente fez durante a concretagem da laje, ó. Me filma aqui. Ah, eu já sei o que que é. Por quê? Você foi segurando os isopores? A gente via que ele ia estourar e ia rapidão e colocava uma escora. Então, não dava tempo do isopor estourar, ou seja, desperdício zero. Mas, vocês não acreditam, o último isopor estourou. O último. A gente falou, ó, tá acabando. Só pra dizer que não ia ter nenhum, né? Não poderia falar que zerou a laje sem estourar. Gente, o último isopor. Mas, assim, de resto, a laje foi muito de boa. A gente colocou, basicamente, quase tudo. Sobrou dois, na verdade, dessas escoras. Mas, elas serviram muito. Porque, senão, ia ter, sim, estourado aí mais de um isopor. Pelo menos uns três, quatro. É até normal estourar, viu, gente? Acontece muito. Exatamente, ó. Então, a gente tem esse vão aqui, ó, gente. Olha aqui o tanto de escora que a gente tem. Dá pra contar, amor, quantos que a gente tem? Sabe de cabeça aqui? Escoras? Isso. Não, eu coloco uma a cada um metro. Então, vou contar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. É onze. Se é uma por metro e começa a dizer com uma rente, então, uma mais ao final. Isso aí, onze escoras. Pra um vão de dez metros e de largura que a gente tem? Ah, tem uns quatro e meio. Aqui a metragem exata dá cinquenta e um metros. Nesse cômodo aqui? Nesse cômodo aqui. Ah, então é bem grande. Isso aqui tem cinquenta e um metros. É porque não é dez, exato. Dá um pouquinho mais, tanto que tem uma escora aqui e outra lá no final. Dá uns dez e meio, quase onze metros. Entendi. Então, muito extenso. E uma outra coisa que a gente já tá fazendo aqui na... Não, peraí, antes de eu contar. Temos valor dessa escora? Quanto foi pra alugar? Ah, tem. Pra essa parte aqui, dessa concretagem? Essa escora aqui, cada uma delas, por ser maior, ela custa quatorze reais. Em compensação daquela que é pequenininha, né? Que só custa oito. O pessoal costuma muito emendar uma na outra, daquelas pequenas, pra fazer, pra tornar elas maiores, né? Pra deixar elas pra vãos maiores. Financeiramente, acaba não compensando por causa de dois reais. Fora o trabalho, né? É, mais fácil mesmo alugar essa daqui. Porém, fica a dica pra vocês de emendar duas pequenas, porque não é tão fácil de achar. Eu rodei a cidade toda e é realmente muito difícil de achar essa escora longa. Então, não é todo lugar que tem. Então, considere emendar uma na outra uma possibilidade aí pra obra não ficar parada. Se não tiver, né? Como opção. Então, a gente falou quatorze reais aí pelo período de vinte e oito dias, né? Que eles alugam. Porque, gente, escora não tem como se alugar menos que isso, porque tem que ficar aqui pelo período de cura da lá. A gente não pode tirar essa escora pelo período de vinte e oito dias, pelo menos, né? Pelo menos. Então, outro detalhe que a gente tá fazendo aqui, que eu já percebi, inclusive, vai rolar conferência daqui a pouco, são os pontos elétricos, gente. Aqui a gente tá passando o conduíte laranja, ou laranja não, o conduíte amarelo, que é o próprio pra área da parede, né? Então, a gente tem vários pontos aqui já, os interruptores, tomadas, descendo lá da laje do que a gente já tinha deixado passado, né? Essa parte elétrica a gente passa ainda aqui na fase da alvenaria, mas a parte hidráulica a gente só faz depois do reboco, né? Só depois do reboco. Isso é estratégico pra dar maior precisão. Fica a dica aí pra quem tá construindo, né? Uma outra forma também é taliscar toda a casa, só que não fazer nada. Só taliscar pra rebocar, mas não rebocar. Aí a gente consegue saber mais ou menos qual que é o rumo da parede e tal. Mas se tiver tudo rebocadinho, fica mais fácil de fazer a hidráulica com mais precisão. Porque, gente, não é igual uma caixinha de luz, que você só compra um parafuso maior. Hidráulica dá zebra, se deixou um registro muito fundo ou muito pra fora, não tem jeito. Exatamente, ó. Então temos mais elétrica aqui em todos os cômodos, gente. Toda a casa disso aqui, ó, a gente tá passando. Quer mostrar algum detalhe? Um detalhe aqui é que, gente... Só virar aqui pra Luiz. Como a Thaís disse, é o conduite amarelo, tá? O que vem da laje é o conduite laranja. E a gente emenda mesmo um conduite amarelo com laranja. Aqui dá pra ver, ó. Ali em cima, ó. Laranja que vem da laje, a gente emenda com amarelo. Dá pra ver a resistência dele, a diferença é muito significativa, né? E o preço dele também. Então, tipo assim, o da laje, que é o laranja, é muito mais caro. Então, sintam-se animados, porque o conduite de parede com amarelo é muito mais barato. O que usar mais é o amarelo, né? E usar muito. É, gente, porque, na verdade, cada pontinho que você deixa na laje tem que descer. E ali a gente tem uma peça específica pra fazer essa emenda, né? É um conector. Eu vou pegar lá dentro. Um conector, vai pegar lá dentro. Enquanto a gente tá mostrando aqui, ó. E a gente já tá finalizando, né? Essa parte de colocar conduites, né? O Anderson ficou escuro aqui, ó. Na verdade, tá tipo assim, uns 90% da casa já tá com conduite e também 90% da casa já tá chapiscado. Agora a gente vai cortar a parede certinha e começar a colocar as caixinhas de luz. E olha só, gente, um detalhe muito legal. Ali, ó, é uma área de churrasqueira. E olha só o que tem ali em cima. Um ponto elétrico. Pra quê? Gente, lâmpada na churrasqueira, né? Não esqueça de fazer isso. Com certeza, com certeza, com certeza. Eu vou mostrando aqui pra vocês, ó. Aqui são os quartos. Aqui a gente vai precisar fazer algumas modificações, porque essa porta aqui vai ser uma porta de correr. Então a gente só vai mudar algumas coisinhas aqui, ó. Mais banheiro, olha toda a parte de conduite sendo feita. Então o Anderson foi lá pegar. Vamos esperar ele aqui. E olha, gente, que legal. A gente já mostrou a laje pra vocês, ó. Mas já tem bloco lá em cima. Pra gente começar a subir as platibandas. Ó, gente, pra mostrar como funciona. Então esse é o conduite que vem da laje, né? Que é embutido na laje. Aí a gente pega esse conectorzinho aqui, ó. E coloca tanto nele, ó. Coloca. Aí ele trava. E aí a gente vem, pega o conduite amarelo. Vem, gira e trava. E aí? Muito bom. Emendado. Não corre risco de escapar, né? Porque tem gente que emenda com fita, né? Na verdade é. Tem muita gente que não quer gastar, tipo, um real com uma pecinha dessa. Mas pode ser que solte e escape, né? Mas pode ser que solte. E aí eu falo. É muito mais que um real pra arrumar. Se isso aqui não tiver passagem. Então, tipo assim, o pessoal costuma fazer isso aqui. Passar uma fita isolante e tá emendado. Ou se não, pega um conduite maior e coloca no lugar. Gente, também não pode, viu? É. Então tem que usar sempre a luva. Que é o conector próprio pra emenda. Bora subir na laje? Bora, bora. Falar quanto custou o valor do concreto pra amarecer o mesmo. E permanecer o mesmo. 480 reais. E a bomba Mangote também custou 800 reais. Verdade assim. Nas proporções que tá, né? Eu acho que nem tem como aumentar. Ah, não. Não digam isso não, né? Nunca diga nunca. Exatamente. Bora lá, vê? Ó, gente. O resultado final dessa laje. E pra não perder o costume, olha a Thaís aí já fazendo a hidratação. Tem que molhar o concreto, gente. Deixa eu pegar essa laje de uma outra vista. Pra vocês verem a extensão dela. Até lá na frente. Ó. Olha só. Aqui tem aproximadamente 51 metros de laje. Muito top. E é isso aí. Tem que molhar a laje, hein, dona Thaís. Tem que molhar. Olha só, meu amor. Vamos falar pro pessoal. Que a gente vai fazer uma série de vídeos agora. Com quanto custou toda a laje da Casa Dias. Quanto custou a avenaria. Quanto custou a gente construir até aqui. Então vai ter muito vídeo de valor. Então se você não é inscrito no canal. Já se inscreve. Ativa o sininho. Pra não perder. E saber quanto tá custando construir no ano de 2022. É isso aí, gente. E ó. Já deixo o palpite de vocês aqui. Quanto vocês acham que nós gastamos até aqui. Desde a fundação até a concretagem dessa laje aqui. Essa laje mais alta. Ó. Isso tudo aqui faz parte da casa, gente. Inclusive esses... São 221 metros quadrados, né? Isso. São 221 metros quadrados. Inclusive esses blocos estão aqui, ó. Pra poder fazer as futuras platibandas. E olha uma vista aqui de cima, gente. Bem de cima. Ali é a área onde vai ficar a piscina. Aqui é uma outra parte da casa, né? Aqui temos a área de churrasco. Que é a área gourmet. E é até legal mostrar, ó. Percebam que nesse ponto aqui, ó. Temos dois canos e um conduíte. E aqui também, ó. Tem os dois canos e o conduíte. Isso é uma exigência, né? Que a gente teve que deixar passando. Porque o proprietário aqui do imóvel quer a instalação de um ar-condicionado central no cômodo, né? O famoso K7. Ele não quer em nenhuma das laterais. Então ele exigiu que a gente colocasse no centro desses dois cômodos. Então tem um ar-condicionado nesse cômodo aqui no meio. E outro aqui nesse pé direito alto. E gente, a casa não para por aqui não, ó. Tem toda essa parte. Tudo aqui, na verdade, né? Que a gente tá pisando. Tem essa partezinha aberta aqui, ó. Que é, inclusive, uma clara boia. Temos essa outra parte aberta aqui. É um jardim. É uma área aberta da casa mesmo, né? Para a entrada de ventilação e iluminação. E tem a parte da frente da casa que é a garagem. E a parte da fachada, né? Onde temos aqueles pilares que foram mostrados. E só um spoiler aí para você, gente, ó. Juntando as duas lajes, só os trilhos e o enchimento, né? Que é o isopor. Custou R$14.700,00. Então só vou falar isso. O restante vocês vão ver nos próximos episódios. Onde a gente vai fazer aquele resumão do quanto tá custando construir em 2022. Então ficamos por aqui. Vamos terminar de molhar essa laje. E semana que vem tem mais. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se inscrevam no nosso canal que tá logo aqui embaixo. Mas não deixem de ativar o sininho. Porque toda semana lançamos três vídeos novos falando sobre obras. E não se esqueçam também de seguir a gente lá no Instagram. Arrobalar.cabral Porque lá a gente tem a atualização diária da obra. E vocês acompanham a gente de pertinho, gente. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.